Aí você conheceu a clínica lá em Los Angeles, é isso? Isso. Através da alimentação, cura câncer. Exato. E seu pai estava com câncer. E meu pai estava com câncer. Aí eu propus pra que ele fizesse um tratamento na clínica. Toma no bico mesmo! Eu só bebo garrafa no bico e ia beber no bico, esqueci da cadeca. Não, qual o problema? Pode tomar no bico, tá tudo certo. E aí, na época ele optou por fazer os tradicionais, o tratamento tradicional. Obviamente que isso é uma escolha muito peculiar. Você não diz pra uma pessoa que está com câncer, que tem três meses de vida, o que você acha que ela deve fazer. Ela precisa fazer as próprias escolhas. Porém, ele mudou toda a alimentação por saudável, por orgânico, por... E ele viveu três anos a mais do que aquela declaração ali. No fim, como ele resolveu fazer os tratamentos tradicionais, enfraquece muito o coração, a quimioterapia. Ele morreu de ataque cardíaco. Então, não sabemos o que ia acontecer e tudo mais, mas isso me ficou uma lição muito grande. Que é, você é o que você come. E você vai viver mais tempo ou menos tempo diante do que você come. No dia seguinte, eu abri a minha empresa de emagrecimento. Que nada tinha a ver com emagrecimento. Eu queria salvar vidas. Só que, foi o meu pai que me inspirou, foi a morte do meu pai que me inspirou. Só que as pessoas, elas tomam até veneno de rato pra emagrecer. Você não tá vendo aí o Zempic, o que tá acontecendo? Agora tem um novo, né? A Forbes. Tem um novo agora, que é mais poderoso ainda. É, eu não sei o que. A Jula, que agora o pessoal tá usando, tá importando, fazendo até contrabando pra trazer. Perdeu 40 quilos aplicando aquilo. Eu não tenho coragem de mexer com o meu pâncreas. Eu respeito muito. Quem quiser fazer o que quiser com o seu, né? Faça o que quiser, mas eu tenho muito medo dessas coisas, porque a fatura vem. Remédio, o nome já diz. Remédio. Remediar um problema. Jogar pra frente. Em algum momento você vai ter que lidar com ele. Em muitos casos são necessários, não é opcional. Porque às vezes você tá com um problema realmente pegando fogo e você tem que resolver ali naquela hora. Só que é pra remediar o problema. Quando você joga um problema pra frente, o que você faz pra resolver nesse período? Então eu vou te dar um exemplo muito sensacional. Seu corpo tá pegando fogo, o que o remédio faz? Ele vai lá e desliga a sua sirene, que tá te enchendo o saco. Mas teu corpo continua pegando fogo. Se você não fizer alguma coisa pra apagar este fogo, você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde. Só que aí você vai falar, nossa, eu morri de repente? Não, você só desligou a sirene com o remédio. Então o remédio é muito perigoso, igual o antidepressivo. Tem remédio que é necessário, né? Todos eles são necessários, mas sabendo usar. Não é pra sempre. Essa é a grande questão. No meu caso, quando eu fui procurar uma nutricionista especialista em onco, que ela me passou exatamente o que eu deveria comer, como eu deveria comer, cortou muita coisa, me deixou mais comedido. Então vamos supor, carne? Eu comia todo dia. Sim. Agora não. Agora eu evito carne vermelha absurdamente. Eu evito. Porque dizem que também é cancerígeno. Sim. Se você comer com excesso. Por causa do que eles comem. Você já assistiu? Do que aplicam também. Porque tem muita gente que aplica hormônio no boi, pro boi ganhar peso rápido. Não aplica? Como frango. Frango nasceu hoje, amanhã tá um... Como que eu vou falar? Um pintão? Um boi, né? Ah, sensacional. Dá um frangão. Ele cresce muito rápido. Então, tudo hoje em dia é modificado. Todos os alimentos. Tem um documentário, se puder assista, chama Muco. É sensacional. Eles não têm patrocínio, então não tá espalhado em tudo quanto é lugar. É até legal que a gente divulgue que eles fazem um trabalho muito bacana. E ele fala tudo sobre alimentação, sobre o leite, enfim, sobre as carnes e tudo mais. Tem alguns no Netflix também, muito legal sobre carne. What the hell? Eu acompanho muito isso no meu Instagram, não para de pipocar no TikTok também, informações sobre alimentos e tal. É muito legal você ter uma consciência disso. Porque até tempo atrás, eu comia sem me preocupar, sem saber que eu tava comendo. Agora não. Isso aqui é sagrado, né? Depois que você vê, você não desvê. Exatamente isso.